Vamos lá ver se conseguimos aprender umas coisas acerca da decomposição em frações parciais. Por vezes também se chama expansão em frações parciais. Decomposição em frações parciais. A ideia consiste em pegar numa função racional, ou seja, no quociente de dois polinómios, e de compor ou expandir em partes mais simples. A primeira coisa a fazer, antes mesmo de começar o processo de decomposição em frações parciais, é fazer com que o polinómio do numerador tenha um grau menor do que o do denominador. No exercício que escrevi aqui, isto não acontece. O polinómio do numerador tem um grau igual ao do denominador. Então, o primeiro passo para simplificar isto, e para o grau do numerador ser menor do que o do denominador, é recorrer à divisão algébrica de polinómios. Já fiz um vídeo sobre isso, mas rever nunca é demais. Para isso, dividimos o numerador pelo denominador. Para determinarmos o resto, dividimos x² menos 2x menos 37 por x² menos 3x menos 40. Dividem-se os termos de maior grau. Vejamos, o termo de maior grau, x² dividido por x² é igual a 1. 1 vezes tudo isto é x² menos 3x menos 40. Agora, subtraímos isto a isto para obter o resto. Vamos lá ver. Vou subtrair. Portanto, menos com menos dá mais, e aqui também é mais. Agora, podemos somar. Estes cancelam-se. Menos 2x mais 3x dá x. Menos 37 mais 40 dá 3. Significa que esta expressão pode ser reescrita assim. Vou descer um pouco a imagem. 1 mais x mais 3 sobre x² menos 3x menos 40. Parece que fiz uma espécie de magia, mas é semelhante ao que fizeram no quarto ou quinto ano quando aprenderam a converter frações impróprias em numerais mistos. Vou dar-vos um exemplo. Se tivermos 13 sobre 2 e quisermos converter isto num número misto, o que fazemos? Talvez consigam fazer isto de cabeça agora. Mas aprendemos que devíamos dividir o numerador pelo denominador, como fizemos aqui. 13 a dividir por 2. Em 13, quantas vezes há 2? 6 vezes. 6 vezes 2 é 12. Para 13, 1. 1 já é menor do que 2. Portanto, isto é o resto. Então, se quisermos reescrever isto, fica o número de vezes que o denominador cabe no numerador, que é 6, mais o resto sobre o denominador, mais 1 sobre 2. No ensino básico escrevíamos 6 e 1 meio, mas 6 e 1 meio é o mesmo que 6 mais 1 meio. Foi precisamente isso que fizemos aqui. O denominador cabe no numerador uma vez e o resto é x mais 3. Portanto, fica 1 mais x mais 3 sobre esta expressão. Agora, como podemos ver, o polinômio do numerador desta expressão racional tem um grau menor do que o do denominador. Aqui o grau é 1 e aqui é 2. Assim sendo, estamos prontos para começar a decomposição em frações parciais. E isso consiste, simplesmente, em pegar nesta expressão e transformá-la em duas expressões mais simples, em que os denominadores serão os fatores deste denominador. Dado isso, vamos compor o denominador. Quais são os dois números cuja soma é menos 3 e cujo produto é menos 40? Os sinais têm de ser diferentes, porque ao multiplicá-los o resultado é negativo, tem de ser menos 8 e 5. Podemos escrever isto assim. Vou usar outra cor. 1 mais x mais 3 sobre x mais 5 vezes x menos 8. 5 vezes menos 8 é menos 40, mais 5 menos 8 é menos 3. É isto mesmo. Por agora, vou focar-me apenas nesta parte. Agora, não devemos esquecer que temos aqui este 1. Esta é a expressão que queremos compor, ou expandir. Vamos expandi-la em duas expressões mais simples, cujos denominadores serão estes fatores. E eu vou fazer uma afirmação. Se os números baterem certo, a minha afirmação será verdadeira. Digo que posso decompor isto na soma de duas frações, em que a primeira é um número A sobre o primeiro fator, sobre x mais 5, mais um número B sobre o segundo fator, sobre x menos 8. E esta é a minha afirmação. E se conseguir determinar o A e o B de modo a que dê este resultado, já está. Terei decomposta esta expressão racional em frações parciais. Vamos tentar fazer isso. Se somarmos estes dois termos, quanto dá? Para somarmos, temos de encontrar o denominador comum. E a forma mais fácil de encontrar o denominador comum é multiplicar os dois denominadores. Vou escrever aqui embaixo. A sobre x mais 5, mais B sobre x menos 8, é igual a... Vamos encontrar o denominador comum. É igual a x mais 5 vezes x menos 8. O termo A sobre x mais 5 é o mesmo que A vezes x menos 8 sobre tudo isto, certo? Se tivéssemos esta expressão, cancelaríamos estes dois termos e daria A sobre x mais 5. Depois, podemos adicionar isso a... Vou pôr já o denominador comum. x mais 5 vezes x menos 8. E... E no numerador, teremos B vezes x mais 5. É importante perceber que este termo é exatamente igual a este se cancelarmos o x menos 8 e este termo é igual a este se cancelarmos o x mais 5. Agora que temos um denominador comum, podemos somar. Dá... Vou escrever no lado esquerdo. Aqui. A sobre x mais 5... Desculpa. Quero escrever isto aqui. x mais 3 sobre x mais 5 vezes x menos 8 é igual a... A soma destes dois numeradores. A vezes x menos 8 mais B vezes x mais 5. Tudo isto sobre o denominador comum. x mais 5 vezes x menos 8. Os denominadores são iguais, por isso sabemos que, ao somar, isto tem de dar isto. Para determinarmos A e B, temos de definir esta igualdade. Podemos ignorar os denominadores. Podemos dizer que... x mais 3 é igual a... A vezes x menos 8 mais B vezes x mais 5. Há duas maneiras de determinar A e B deste ponto em diante. Uma é a que aprendi quando andava no sétimo ou oitavo ano, que é um pouco mais demorada. Além dessa, há uma forma mais rápida. Podemos fazer a forma rápida primeiro. Se quisermos determinar A, vamos escolher um x que faça este termo desaparecer. Que x faz este termo desaparecer? Se dissermos que x é menos 5, isto passa a zero e o B desaparece. Se dissermos que x é menos 5, escolhi um x para me simplificar as contas. Isto fica... Menos 5 mais 3... Vou escrever. Menos 5 mais 3 é igual a... vezes menos 5 menos 8. Deixa cá escrever isto. Menos 5 menos 8. Mais B vezes menos 5 mais 5. Escolhi menos 5 para que esta expressão passasse a zero. Então, isto dá... Vou usar uma cor mais viva. Menos 5 mais 3 dá menos 2. E isto é igual a... Quanto é que isto dá? Menos 13A mais... Isto é... Menos 5 mais 5 é igual a zero. Zero vezes B é zero. Depois dividimos ambos os lados por menos 13 e dá... Os sinais de menos cancelam-se. E dá 2 sobre 13 é igual a... Agora, podemos fazer o mesmo aqui e eliminar os termos com A, fazendo x igual a 8. Se x for igual a 8, dá... x mais 3, que é igual a 11, que é igual a A vezes zero. mais B vezes 8 mais 5 é mais B vezes 13. Este B parece 13. Ficamos com 11 é igual a 13B. Dividimos ambos os lados por 3 e dá... B igual a 11 sobre 13. Conseguimos determinar A e B. Agora, voltamos à equação original. Isto tem de ser igual a 2 sobre 13. Isto tem de ser igual a 11 sobre 13. Se tivermos... A expressão original que temos aqui em cima pode ser decomposta assim. 1, este 1, mais... Isto, que é 2 sobre 13. Vou escrever assim. 2 sobre 13... Sobre x mais 5. Podemos baixar o 13 para aqui, para não termos uma fração sobre outra fração. Mais 11 sobre 13... Mais 11 sobre 13... Sobre x menos 8. Volto a frisar que podemos baixar o 13 para não ficarmos com uma fração sobre outra fração. E conseguimos, finalmente, compor esta expressão racional. Não diria que a simplificámos, porque aqui temos uma expressão e aqui temos 3. Mas reduzimos os graus dos polinómios nos numeradores e nos denominadores. Talvez estejam a perguntar-se quando é que terei de usar isto. Tem razão. Em álgebra é provável que não tenham de usar. Contudo, é uma técnica muito útil mais tarde, quando derem cálculo e equações diferenciais. Porque muitas vezes é muito mais fácil... E agora vou usar uma palavra que vocês não conhecem. Calcular o integral ou a primitiva de algo assim do que fazê-lo em relação a algo assim. Mas lá para a frente, quando estudarem as inversas das transformadas de Laplace e as equações diferenciais, é muito mais fácil calcular a inversa da transformada de Laplace de algo assim do que fazê-lo em relação a isto. Bom, espero ter acrescentado mais uma ferramenta ao leque das que já dispunham. Sou capaz de fazer mais alguns vídeos porque ainda não esgotámos todos os exemplos de decomposição em frações parciais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.